Fale do dia, fale do dia, fale do dia, fale do dia Vamo nessa, vamo nessa, fale do dia Tá começando a sequência de... Voz xinxê não vai mais te chamar Claudinei Lourenço Voz xinxê vai te chamar o bra... O bravo do YouTube Fale do dia, rapaziadinha quiser me contratar Fale do dia, só entrar em contato com 021 Fale do dia, fale do dia, 97579 Fale do dia, fale do dia, oito, um, trinta Fale do dia, repetindo, repetindo Fale do dia, 021 Fale do dia, 97579 Fale do dia, oito, um, trinta Fale do dia, só falar com a nossa produção hoje, mais 21 record Fale do dia, rapaziadinha que me segue lá no Twitter e no Instagram Fale do dia, rapaziadinha que não me segue Fale do dia, só me seguir que eu vou seguir de volta, entendeu? Fale do dia, pesquisa lá, busca lá, arroba da Polo do Dick Fale do dia, aquelas coisinhas mais pra frente, entendeu? Não tem jeito Fale do dia, fale do dia, fale do dia Chega de muito papo, vamo que vamo que interessa Pega a visão, Galdinei é outra parada, entendeu? Então joga a buceta na ponta da Glock Vamos nessa mulher Então joga, sensualiza, desgraçada Tá causando ibope Então joga a buceta na ponta da Glock Vamos nessa mulher Vamos nessa mulher Fala pras amigas que os ganhados correm Que o homem trafica e tá causando ibope Arrastando a bunda só, empinando a bunda Vambora, vambora Empinando a bunda Desce, arrastando a bunda só, empinando a bunda Vambora, vambora, vambora Empinando a bunda Empinando a bunda Empinando a bunda Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Pode fazer o que você quiser Eu fico no teatro, faz a posição do comi Mãe chacana, XRE Vambora, 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 vambora Valeu, Troia, Bruninho Jack, santa firme que vai com a força Eu sei que você gosta Vambora, vambora Valeu, Jack Vambora, vambora Valeu, Jack Lugar de alemão na Alemanha, porra Isso aqui é Claudinei Lourenço pra caralho Vai, papo reto Isso aqui tá muito foda Não tem jeito, hein Pega a visão, mulher Toda sexta-feira não tem jeito, entendeu Todos os caminhos te levam pro baile do Dick Bagulho lá é de verdade gostosinho Pode ficar à vontade Duas equipes Lona de circo Multidão Aquelas coisinhas mais pra frente, entendeu Só a sequência de beat baile do Dick A partir de agora Alô, Nente Se amarrar nem assim Vambora, vambora Vale do Dick O baile tá gostosinho Vale do Dick Dique do Vila Quem mais manda com carinho Vale do Dick Pra as nove Pra as donzera Vale do Dick Dique do Vila Depois Vale do Dick Taca, 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 nela Vale do Dick Vambora Na minha da favela Vale do Dick Eu vou tá caindo Vale do Dick E mais 21 record Alô, Luca Vale do Dick Vale do Dick Vale do Dick Vale do Dick Dique do Vila Vale do Dick O baile tá gostosinho Vale do Dick Que nem manda com carinho Pra as nove Pra as donzera Vale do Dick Dique do Vila Depois Tudo ali é resumindo Vale do Dick Dique do Vila Vale do Dick Quando ela passa na minha frente Eu fico só imaginando Vale do Dick Imaginando Quando ela passa na minha frente Eu fico só imaginando Vale do Dick Imaginando Vale do Dick Imaginando Ela sentando Sentando Tira um jeito bem gostoso assim Eu tô me apaixonando Tira um jeito bem gostoso assim Eu tô me apaixonando Comentário aqui no Dick Todo mundo explanando A novinha cresceu Não tem mais 15 anos Passou na minha frente Vou ter que lançar nas redes da cola Vale do Dick Quando ela passa na minha frente Eu fico só imaginando Imaginando Vambora, vambora Imaginando Ela sentando Então senta a mulher Sensualiza Faz aquela cena Que os cria gostam Ela sentando Sentando Ela sentando Ela sentando Eu sento Então senta Então senta Mulher Então senta Então senta Mulher Pode sentar Vai ter que ir Vai ter que ir E aí, papo reto legal, papo reto legal mesmo, de muita responsa. Liberdade mano Brenin, Liberdade mano Mostrão, Liberdade Foguinho de Barra, Liberdade VC, que Liberdade Rafit, NG, que elas sentem, a tropinha toda que tá privada, entendeu? Já já vai chamar meus irmãos, vai chamar, vai chamar. Então vamos que vamos voltar pra putaria, valeu BL, Evolti, valeu jogador, valeu Eduardo, valeu Jean, alô Vega. Pula, 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 Pula Aproveita aqui minha piraca tá dura. Pula, 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 pula Aproveita que minha piroca tá dura Pula, pula, pula Aproveita que minha piroca tá dura Vou gostar com a tinta, o cane e a piranha pirou Vumbora, vumbora Que isso, bebê? Vou gostar com a tinta, o cane e a piranha pirou Pula, pula, pula Tinha, tinha na pronta no tique, cheia de maldade, querendo piru Os amigos te arrajam pra base, te botam por cima e mandam pra tu Vai quentando capiraca no cu Vai quentando capiraca no cu O da Polo tá tocando, vai te arrastar pra treta Toma a mulher da buceta, toma a leitinha da buceta Toma a leitinha da buceta, toma a leitinha da buceta Toma a leitinha da buceta, toma a leitinha da buceta Toma a leitinha da buceta, toma a leitinha da buceta Toma a leitinha da buceta, toma a leitinha da buceta Toma a leitinha da buceta, toma a leitinha da buceta Toma a leitinha da buceta, toma a leitinha da buceta Toma a leitinha da buceta, toma a leitinha da buceta Toma a leitinha da buceta, toma a leitinha da buceta Vambora, vambora Vasco e Botafogo, América e Bangu Quem não for Flamengo, vai tomar no cu Voz xinxê não vai mais te chamar Claudine Lourenço Voz xinxê vai te chamar o brabo O brabo do Youtube Eu passo o dique É vários palão E na minha deda é várias piranha Dentro do carro a gente pode moção Eu passo o dique 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 Delícia de buceta, tô vendo ela todinha Tá de frente dos amigos, a Lolito tem calcinha Valeu PDR, então sobe a xerequinha Tá no baile do Dick, no foco da putaria Se você tiver vergonha, pode vir com as amiguinhas Então desce a xerequinha, então sobe a xerequinha Esse é o DJ da Polo, tá mandando pra novinha Se você tiver vergonha, pode vir com as amiguinhas Então desce a xerequinha, então sobe a xerequinha Esse é o DJ da Polo, tá mandando pra novinha Então desce a xerequinha, então sobe a xerequinha Esse é o DJ da Polo, tá mandando pra novinha Pega a visão, Claudinei, é outra parada, entendeu? Já tem mó tempo que eu tô querendo te comer Já tem mó tempo que eu tô querendo te comer Foi tudo bem que você, novinha, preciso tanto dizer Já tem mó tempo que eu tô querendo te comer Já tem mó tempo que eu tô querendo te comer Então brota no Dick Então brota, mulher Convoca as amigas, atendem Vem que vem, vem, vem Valeu, Caíque Fode, 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 f E Cainho Valeu Badeco E DJ Alex Aqui no DIC é vários balão Alô Jay Lourinho, tamo junto Tropinha da PF Eu tô vivendo Uma vida bacana Rapaz do DIC Eu tô vivendo Uma vida bacana Rapaz do DIC Lugar de alemão na Alemanha, porra Isso aqui é Claudinei Lourenço pra caralho Foi na treta do da polo, tu botou de tarde Tava mó solzão e tu querendo amor Será que tu tava ligada que tem a na base? Deb foi sua amiga e divulgou Aí tu deu com os irmãozinhos Aqui do DIC Engravidou, engravidou E viveu com a mamãe porque não apareceu o pai Mas a vovó cuidou, a vovó cuidou Aí tu deu com os irmãozinhos Aqui do DIC Engravidou, engravidou E viveu com a mamãe porque não apareceu o pai Mas a vovó cuidou, a vovó cuidou Vambora, vambora Dividir pra quê? Se as duas pode ter o mesmo prazer Dividir minha piroca com ela jamais Eu sei que tu quer de novo, mas ela quer A balu fez um acordo para não rolar briga Uma na chama de amor e a outra de vida Então desce, então desce, então desce Então fica de quatro, mulher Desce na pica Sensualiza, bebê O meu chama de amor e a outra de vida Então desce na pica Então sobe na pica O meu chama de amor e a outra de vida Então desce na pica Então sobe na pica O meu chama de amor e a outra de vida O bagulho é muito sério DJ da polo vai falar Antes de transar A esperança quer fumar Antes de transar A esperança quer fumar O bagulho é muito sério DJ da polo vai falar Antes de transar A esperança quer fumar 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 Bola é do Dick Dique do virou Bola é do Dick Bola é do Dick Vamo né, vamo né Alô MC Davi, o do enroladinho Tamo junto, tamo junto Sequência beat, baile do Dic 001, se esse der bom eu vou lançar o 002 Então rapaziadinha, compartilha, retweet Poste em todos os lugares que como, que vai dar bom Não tem jeito, vambora hein Sorriso contagiante Confesso que me apaixonei, agora só pensa nela no instante Por que tu faz isso menina? Agora tu senta com força Sabe, dá-te se regulando, fazendo biquinho com o dedinho na boca Morena, perfeita dominou meu coração Vai se amando na cama, tu me enxando De tesão, travando e destravando Do jeito que os cria gostar Pro dar bola do Dic, ela que tá sempre boa Trepa, trepa, trepa Trepa, trepa Vale do Dic Trepa, trepa do Vila Vale do Dic Devagarinho mulher Câmera lenta Trepa, trepa, trepa Acelerando hein Trepa, trepa, trepa Trepa, trepa, trepa Vamo que vai Vale do Dic Trepa, 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 trepa Vale do Dic Trepa, 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 trepa Ela não vinha fofa, sorriso contagiante Confesso que me apaixonei, agora só pensa nela um instante Por que tu faz isso menina? Agora tu senta com força Sabe, tá se regulando, fazendo bem que o dedinho na boca A morena, perfeita, dorme no meu coração E se amando na cama, tu me enxando de vezão Travando e desgavando, do jeito que os cria gostam Pro tafalo do dique, ela que cansa, sente bola Pro tafalo do dique, ela que cansa, sente bola Aqui no baile do dique, nós tá nesse clima Digo aqui na cintura, com um pentão de trinta Quando vem tropa passando, comenta com as amiguinhas Fica assanhada, chega até molha a calcinha Quem pegou gamô, sabe que eu sou cria Tô com o da polo, rei da putaria Quem pegou gamô, sabe que eu sou cria Tô com o da polo, do dique, rei da putaria Quem pegou gamô, sabe que eu sou cria Com o da polo, rei da putaria Quem pegou gamô, sabe que eu sou cria Com o da polo, do dique, rei da putaria Tô com o da polo, rei da putaria Mas os amigos aqui do DIC te arrebentem que se foda Arrebessa essa xereca no meu pau garota 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 Então fica de 4 mulher sensualiza Até o dia amanhecer Que isso bebê Fica bem de jeito Deixa eu passar o peito Esse é o proceder Vambora É aqui do DIC buscar de aventura Que o baile vai rolar O da Paulo vai chamar Chama ela que ela vem Que o baile vai rolar O da Paulo vai chamar Chama ela que ela vem Vira e então vai fuder No beco ou na rua Vou te botar Te fazer gozar E depois você vai ralar Vira e então vai fuder Do beco ou na rua Que o baile vai rolar Eu te botar Te fazer gozar E depois você vai ralar Vira e então vai fuder Do beco ou na rua Que o baile vai rolar Eu te botar Te fazer gozar E depois você vai ralar Suspensada com as gatas Chuvas, cata e piscina Ele é uma lapé Para dar babá Para elas entrarem Para elas fulãs na piscina E depois 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 fulãs na piscina Caralho, caralho, caralho Esse é o da polo do Dick estourando o seu cabaço Caralho, caralho, caralho Esse é o da polo do Dick estourando o seu cabaço Esse é o da polo do Dick e ele te pega a bola Então fica de lado, toma, 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 toma Ai droga E aí Valeu VEGA Alô tapa do CG, alô americano Tenta pata na chota, porta na chota Fé Iago, alô Titi, alô Alisson, valeu Luiz Henrique, alô Dede, bota, 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 bota aqui, bota, 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 bota tudo em mim, valeu Elisa. Caralho, 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 esse é o da Polo do Dick Estouro. Aê, 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 papo reto, essa música quer especialmente pra quem tem aquele amigo corno, entendeu? Alô MC Professor, valeu Charli, ô. Tu nunca deu atenção, peprisco laxando a mina, eu te falei que ela um dia ia acordar pra vir, agora quer meter bronca. Menor para de graça, ela encontrou no meio da rua o que ela não tinha em casa e agora. Tu é corno mesmo, tu é corno mesmo, eu do DJ da Polo, que tu mina tá fudendo. Tu é corno mesmo, eu do DJ da Polo, que tu mina tá fudendo. Tu é corno mesmo, eu do DJ da Polo, que tu mina tá fudendo. Tem de semana tá chegando, e tu vai ficar nessa, o da Polo deu o papo. Valeu 50 anos. Vambora hein. Hoje eu vou pro bar, vambora hein. Praçada a berça, vambora hein. Hoje eu vou comer, vambora hein. Vambora hein. Vambora hein. Vambora hein. Vambora hein. Bane do Dic 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 R$ Bom mulher, bom mulher, sei R$ Então toma mulher De quatro e toma De lado e toma Se tu quer uma puta E quer sentar no c... Vem jogando a chota pro DJ da porta Olha do Dick, que isso bebê Olha do Dick, por favor desacelera Olha do Dick, Dick é do violão Vós xingi não vai mais te chamar Claudinei Lourenço Vós xingi vai te chamar o bravo O bravo do Youtube Olha do Dick, Dick é do violão Olha do Dick, olha do Dick 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 Vamos nessa hein Olha o tamborzinho gostosinho Olha do Dick Olha do Dick Dique do Vila Vista xereca quando vir para fora Vali do Dick, então ouça no amigo da boca Vali do Dick, dique do Vila Vista xereca quando vir para fora Vali do Dick, então ouça no amigo da boca Ouça no amigo da boca Vali do Dick, dique do Vila Vali do Dick, olha do Dick Pega a visão, Claudinei é outra parada, entendeu? Saiu vigemeno, não pode esquecer da minha perna tremir Pega a visão, cala a dito, minha bota de quatro mil Vigemeno Olha que delícia A novinha da novinha pode sem camisinha Vário do Dick, só de 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 Lugar de alemão na Alemanha porra, isso aqui é Claudinei Lourenço pra caralho Vem, 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.